Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. Foi realizada na sexta-feira, 25 de agosto, a quinta rodada do Campeonato Regional de Futsal de Tapes. Confira os resultados. A equipe Arroipiranga venceu a equipe Santos Manotur por 4x2. A equipe Mercado Central goleou a equipe Nor-Sul por 5x0. A equipe CFC Roscato de Lopes venceu a equipe Independente Sentinela por 3x1. E a equipe Lojas Teteia venceu a equipe MBL por 3x2. No encerramento da quinta rodada, a equipe Arroiponchic segue líder com 13 pontos. Em segundo lugar, CFC Independente Roscato com 10 pontos. E em terceiro lugar, a equipe Lojas Teteia com 9 pontos. A sexta rodada ocorre nesta sexta-feira, 1º de setembro, às 20h, no Ginásio de Esportes da ABB. E em terceiro lugar, a equipe Lojas Teteia com 10 pontos.